Olha pessoal, estamos trocando aqui no porão da Cimitarra 38, as chaves gerais vem com essas chaves de acionamento remoto, eles chamam de contatora isso né, e infelizmente é prático porque você aciona lá de cima, mas não é eficiente. Eu estou aqui, esse aqui é o barco do meu pai, o meu na verdade a gente já fez essa troca, agora eu estou tirando aqui as contatoras automáticas do barco dele e estou colocando o perco mecânico que é a mais bruta que tem. Então a troca no primeiro momento é simples, depois a ideia é colocar essas chaves, prolongar esses cabos e colocar esse acionamento remoto, esse acionamento mecânico num lugar prático lá em cima, que você não precisa entrar na casa de máquinas toda vez que vai acionar. Mas no primeiro momento para solucionar um problema que surgiu aqui, principalmente para quem tem motor eletrônico, essas chaves dão variação de tensão e esses motores, pelo menos da Volvo eletrônica, eles são muito sensíveis a variação de tensão, então você tem que estar com a tensão sempre estabilizada. Qualquer variaçãozinha que essas chaves dão costuma dar problema e aí ele começa a dar avisos diversos no painel, às vezes avisos de pressão de óleo, às vezes temperatura, às vezes ele diz que o manete está engatado, assim, ele dá informações totalmente equivocadas em função da variação de tensão. Então o ideal, minha sugestão é, esquece essa tecnologia bacana quando funciona, aciona lá em cima, não tem trabalho, coloca o manual, não tem erro, liga, desliga, chaves já são mais do que testadas e aprovadas no ambiente náutico, queira ou não, é sempre um ambiente que está trabalhando molhada, essa chave estava aqui, provavelmente foi limpar esse porão, jogaram água, a chave está aqui, vários pontos de ferrugem, então aqui dentro deve ter uma espécie de um relezão que aciona e desaciona, não conheço exatamente como é, só sei que na prática aborta isso, vamos no mecânico básico mesmo, que no mar você não pode ficar correndo risco. Legenda Adriana Zanotto